Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Ainda com o problema do dente, tá foda conseguir dentista. Se tiver um dentista vendo esse vídeo e quiser arrumar meu dente aqui, faço vídeo, posto stories, permutinha tá rolando solta. Mas, enquanto a gente não resolve, vamos de mais cara mesmo pra falar desse Atlético e Bahia. Um excelente dia pra todos nós, a gente que tá começando essa quarta-feira de jogo, né? Quarta-feira que vai ter um jogo muito mais importante pro Bahia do que pro Atlético. Se a gente for levar em consideração as ambições no campeonato, o Atlético tranquilão ali no meio da tabela, já frequentando a parte de cima, os dez primeiros colocados, enquanto o Bahia tá ali brigando pra não cair, tentando salvar o Bahia, que investiu muito essa temporada. Imaginava uma temporada totalmente diferente. Investiu o Rodriguinho, o Mano Menezes, o Clayson, trouxe gente pra caramba, mas acabou não dando liga esse time. Ele tá prestes a voltar pra Série B, precisa reagir urgentemente. E o jogo contra a gente é considerado um jogo fundamental. A gente também tem problemas pra esse jogo. Léo Cittadinho não vai jogar, Fernando Canezinho não vai jogar, Nicão não vai jogar, Abner não vai jogar. Então, são peças importantes ali que compõem um time titular, um 12º jogador que estão de fora desse confronto. Então, por exemplo, a gente não tem lateral esquerdo. Vamos ver o que o Paulo Autori vai aprontar ali pra conseguir montar. Principalmente o sistema ofensivo, né? Que se a gente parar pra pensar, quando São Paulo foi um quarteto de frente, com Canezinho, Nicão, Carlos Eduardo e Kaiser, a gente não vai ter só, só, Fernando Canezinho, que era um jogador muito importante. Taticamente, Nicão, que eu considero nosso melhor jogador. Mas eu tô aqui pra contar pra vocês um medo, um medo meu. O Atlético, claramente, nessa temporada do Campeonato Brasileiro, que foi uma temporada de muitas oscilações, como falou o Autori, ganhou a maioria dos seus pontos, conquistou a maioria das suas vitórias, inclusive uma foi contra o Bahia, jogando contra times de baixo da tabela, contra times de tamanho Z4 e tal. Você vai ganhar de dois times à frente dele. Foi Atlético, Muniro e Santos. Beleza? Esse é um ponto. Então, de 11 vitórias, só duas foram contra times acima na tabela. Então, na teoria, o Atlético tem uma facilidade pra enfrentar os times da parte de baixo. Mas o Atletiba me deu um receio, assim. Porque o Atlético, que conquista vários pontos, é um time muito eficiente, consegue converter em gols as poucas chances que ele cria, já que é um time que não costuma ficar muito com a bola, e não consegue criar quando tem a bola. O Curitiba fez o quê pra anular o Atlético? Deu a bola pro Atlético, e ficou aquele toque de bola, de Richard pra Thiago Eliano, de Thiago Eliano pra Pedro Henrique, de Pedro Henrique pra Richard. Um toque de bola muito pobre, porque o Atlético tem poucos jogadores que conseguem trabalhar a bola no campo ofensivo. Vocês sabem que a gente já fala isso aqui há muito tempo. Então, é uma situação, assim, que me preocupa. O Bahia é desesperado. Apesar de ser um time mais ofensivo que o Curitiba, é um time também ali que se sofrer gols, ferrou pros caras. Então, vai ter uma precaução defensiva. Porque se eles forem pra cima, a gente vai contra-atacar e vai ganhar um jogo. Pelo menos vai marcar gols, vai ameaçar a vitória dos caras. Então, os caras vão precisar ter um cuidado defensivo ali, levando em consideração que o Bahia é a pior defesa do campeonato. Mas o Atlético também é um dos piores ataques. A produtividade ofensiva do Atlético é muito baixa, sabe? Então, o que eu quero trazer aqui é... Cara, se o Atlético ficar com a bola novamente contra o Bahia, a gente precisa conseguir artimanhas, artifícios pra furar uma possível retranca. Porque existe o jogo reativo e existe a retranca. O que o Curitiba fez com a gente foi retranca. O que o Bahia pode fazer com a gente é retranca. É linha de 5, é linha de 6, linha baixa, tirando tudo que tá ali, sabe? Então, seria muito importante o Nicão, que o Nicão já não jogou contra o Curitiba, né? Fez uma falta da nada. Seria muito importante ali o Canezinho e o Cittadini, mas acho que a gente pode ser um time mais ofensivo, quem sabe com o Vitinho, o Reinaldo na frente, fazendo um trio de ataque de muita velocidade, sabendo jogar em transição, explorar os poucos momentos que o Bahia vem pra frente. Porque o Bahia, além de ser um time que deve se defender mais, é um time que também funciona no contra-ataque. Então, se a gente ceder espaço, os caras têm um time perigoso também. Tem uma espécie de muito talento, por exemplo, como o Gilberto, né? Que é um grande atacante. Muita gente chegou a pedir para o Gilberto no Atlético, mas, se é isso, é ter precaução, assim, porque esses jogos contra os times debaixo da tabela, que o Atlético costuma ter sucesso, é sempre bom, é sempre bom, sempre importante ressaltar isso, são jogos que estão virando cada vez mais perigosos. O WhatsApp cantou aqui, deixa eu desligar, deixa eu desligar, são jogos que estão ficando cada vez mais perigosos, sabe? Então, a necessidade desses times de sair lá de baixo está virando um perigo pra gente, porque se não reagir agora, não reage nunca mais. Então, o Atlético, que tem uma característica que está ficando mais, não sei, mais confortável de jogar contra os times maiores, como o São Paulo foi um jogo muito bom, contra o Atlético Mineiro, fora de casa, foi um jogo muito bom, os times pequenos também estão virando desafio nessa questão de ser o time a propor o jogo, ser o melhor time. Porque quando você é o melhor time, naturalmente, você fica mais com a bola. Mas, para o Atlético, isso não é bom, é longe de ser bom. É longe de ser, de estar dentro da estratégia que o Alto Olho instaurou para recuperar esse time, para recuperar essa equipe que chegou a estar na situação do Bahia. O Atlético, boa parte do primeiro turno, ficou atrás do Bahia. Então, é bom lembrar a campanha ótima de recuperação que vem fazendo. E, importante lembrar, contra o Curitiba foi um ensinamento. precisamos lidar melhor com times que jogam fechadinho, que deixam a bola com a gente. Não vamos cometer esse mesmo erro contra o Bahia. E lembrando que o campo da Fonte Nova é um campo grande, cara. Isso, a gente pode achar que é tudo regulamentado e tudo mais. O campo da Fonte Nova é bem grande. Eu já vi o campo da Fonte Nova de perto, trabalhando pela Copa do Nordeste. É algo que o Atlético precisa entender, assim, as dimensões do campo pra não acabar passando sufoco em algumas situações de bola longa e tudo mais. Então, acredito que o Atlético tem tudo pra fazer uma boa partida. Como falei, vai ter live pré-jogo, vai ter live vendo jogo, vai ter live pós-jogo, porque não vai faltar live pra falar desse Atlético Bahia. E eu tô curioso, bastante curioso pra saber o que o Autore vai fazer com esse time titular. Beleza, rapaziada? Então, daqui a pouquinho a gente tá junto. Vamos ter live 11 da manhã também, pra ir já aquecendo e tudo mais. Espero que vocês deixem que aquilo três pontos é um prazer sempre estar conversando com vocês. Então, Atlético, Autuane, cuidado com a retranca, hein? Tamo junto, Anagil.